Neste domingo tem diálogo franco aqui na TV Bandivale. Carlos Marcondes vai entrevistar o professor doutor Flávio Luiz Lima Salgado, oncologista e mestre em cirurgia pela Escola Paulista de Medicina. O diálogo franco começa às 8h30 da manhã, não perca. Subiu para 564 o número de mortos vítimas do terremoto, seguido de tsunami que atingiu o Japão nesta sexta-feira. Pelo menos outras 600 pessoas continuam desaparecidas. A tragédia no Oriente também trouxe angústia para a comunidade japonesa de São José dos Campos, que tem parentes por lá. O forte terremoto de 8,9 graus na escala Richter e uma onda de cerca de 10 metros devastaram a costa japonesa. O número de mortes continua a aumentar. do Brasil, este casal que vive em São José dos Campos acompanha cada passo da tragédia pela televisão. A cobertura, feita por uma emissora japonesa, impressiona e preocupa a representante da Associação Nikkei, do Jardim Satélite. Nossa, a gente dá um arrepio na gente, né? Porque aquele tsunami que lavou aquele pedaço da ilha, nossa, levou casa, levou carro, levou tudo. Eiko Takai conhece várias pessoas que moram no Japão. Entre elas, o sobrinho, que está na cidade de Shizuoka, próxima a Tóquio. A perda de contato, que já dura anos, dificulta ainda mais qualquer informação sobre a situação da família. Estou preocupada se ele está bem, se ele gostaria, se pudesse dar uma notícia para a gente, né? Porque, em todo caso, ele é meu sobrinho, né? No caso de Yasui, as imagens divulgadas para o mundo só foram vistas mais tarde. A notícia chegou até ela por meio de um telefonema, feito pela filha, direto do Japão. Cristina Miyazaki Burgomaster mora há três anos com o marido na província de Shiba. Mesmo distante da área de maior risco, ela contou que sente as consequências da destruição e pediu à mãe que orasse por todos que vivem um pesadelo. Dá umas tremedeiras, né? Como a minha filha falou que está tudo bem, então já me tranquilizou, né? Agora uma dica para quem gosta de bichos. Até amanhã, o Taubaté Shopping é palco do primeiro Cão Cientização pela Vida. Entre as atividades previstas estão adoções de animais e a posse responsável. As informações com o repórter Renato Dias. A intenção do evento é promover a posse responsável do animal de estimação. Para falar sobre a exposição, eu converso aqui com a Regina Flávio, que faz parte da diretoria da Associação Vida, que promove o evento. Regina, tem muita gente realmente que tem, mas não sabe tratar o animalzinho de estimação? Com certeza, né? Hoje a gente até pode comemorar um pouquinho que está diminuindo esse número. Mas o evento, a primeira Cão Cientização, como você falou, nós queremos despertar nas pessoas o respeito pela vida dos animais, tá? Isso engloba a posse responsável. O que é isso? É você saber cuidar do animal. E a nossa maior luta hoje, que é um dos piores maus tratos que os animais sofrem, é o abandono. Então, muitas vezes a pessoa tem um animalzinho, vai se mudar, não tem onde deixar, larga na rua. Ou tem uma cria indesejável. Então, a gente quer colocar isso para as pessoas, que existem ações que eles podem estar fazendo para evitar. Regina, e a pessoa que vier para cá para a exposição, né? O que ela vai encontrar? Olha, além da feira de adoção desses animaizinhos, que é o foco principal, tá? Nós temos a participação especial do Centro de Zoonoses de Taubaté, que também vai estar aqui com os animais recolhidos pelo CCZ. Nós temos muitas atrações para as crianças voltadas à questão dos animais, que é escultura em balões, pintura de rosto, contação de histórias, participação de personagens caracterizados de animais para interagir com a criançada. O que a pessoa precisa fazer, né, ou trazer para sair daqui com um animalzinho de estimação? Primeiro, ele tem que ser maior de 18 anos e estar com documentos de identificação. E preencher um formulário de adoção. Através desse formulário vai ser analisado se essa pessoa tem condição ou não de estar adotando aquele determinado animal. Porque muitas vezes a pessoa quer adotar um animal de porte grande, mas ela não tem uma casa que tem espaço, quintal. Então, diante desse formulário, nós vamos verificar a condição de adoção ou não. Muito obrigado, Regina, pelas informações. Renato Dias, de Taubaté, para o Bande Cidade. Agora o esporte. O São José joga em casa neste momento contra o Red Bull pela 15ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2. A partida está em 1 a 0 para a Águia, Gold e Valdir Papel. Se a Águia vencer, o jogo hoje já garante uma vaga na próxima fase da competição com três jogos de antecedência. Pela Série A3 do Paulista, o Taubaté entra em campo amanhã fora de casa contra o Paulínia. O Burro da Central tenta recuperar a liderança do Grupo 2. O jogo será às 10 horas da manhã na casa do adversário. Já nas quadras, o São José recebeu ontem o Bauru pelo Novo Basquete Brasil e foi derrotado por 81 a 78. A rivalidade em quadra ficou por conta dos irmãos Fischer. Na partida entre São José e Bauru, um duelo nada convencional foi travado. Fernando de lá e Ricardo de cá, em comum o mesmo sobrenome. Fischer, dois irmãos unidos até o início da partida. E durante os primeiros minutos, quem levou a melhor foi o Fischer mais velho da equipe adversária. Enquanto o camisa 14 garantia a mira, a Alcaçula só restou assistir e esperar sentado. E mesmo com todo o esforço de Paulão e Fúvio, os erros superaram os acertos. E a diferença no placar aumentou. 13 pontos em apenas 10 minutos. No segundo quarto, Paulão reagiu. E o time joseense seguiu o mesmo ritmo. Mas a bola teimou a entrar. Até que entrou. E foi enterrada para o delírio da torcida. Destaque para agilidade e precisão de Fúvio. Para completar o turbilhão de emoções, entra em quadro o Fischer da casa. Bem no finalzinho do primeiro tempo, para abalar a estrutura adversária. E abalou. Quando apenas quatro pontos separavam os anfitriões dos rivais, Fúvio continuou a busca pela virada. Ricardo Fischer retornou para oferecer apoio. E em pleno segundo tempo, apenas três pontos para alcançar o objetivo. Tensão. Foi aí que o gás da torcida foi o combustível perfeito para novamente ele, Fúvio, igualar a partida. E a vantagem finalmente chegou pelas mãos de Matheus. A alegria, que durou pouco. Os sucessivos arremessos falhos garantiram a volta do Bauru à liderança. Seguida de empate, desempate. O Fichicaçula até trouxe novamente a esperança do Zense, fazendo três pontos. Só que o irmão mais velho não deixou por isso mesmo. E com o coração apertado, por muito, muito pouco, o São José perdeu. Uma partida que garantiu muitos momentos de sufoco e altos e baixos. Mas no final das contas, voltando àquele assunto dos dois irmãos, a experiência fez toda a diferença. Ao mesmo tempo, eu torcia muito por ele, para que ele fizesse uma excelente partida e que meu time ganhasse. Acho que deu certo. Tenho uma baita de uma confiança nele mesmo, um jogador incrível. Estou muito feliz de tê-lo como irmão. É um pouco estranho, mas é bem gostoso. Ele sempre foi meu ídolo, então é bem gostoso sempre jogar contra ele. Troca de carinhos à parte, o jogo também foi marcado por momentos de muita discussão e até ferimentos, como apontou o técnico Regis Mahelli. Foi um jogo equilibrado, mas acho que o time deles bateu muito na gente. A gente acabou perdendo o Renato no começo, o jogo com uma falta antidesportiva. O cara foi para bater nele e acabou torcendo o pé. No final, perdemos o Fulvio aí com o braço aberto. Os caras bateram no Fulvio o jogo inteiro, mas vamos, vamos, vamos tocar e vamos para o próximo jogo. Hora de conferir o que foi destaque no Bande Cidade deste sábado. Litoral Norte vive epidemia de conjuntivite. Até agora já são mais de duas mil notificações. Para evitar o avanço da doença, os médicos reforçam os cuidados com a higiene. Talbaté registra terceira morte por suspeita de dengue hemorrágica. A vítima desta vez é um aposentado de 68 anos, que segundo a família, ao procurar o pronto-socorro, teria recebido o diagnóstico de virose. A cidade tem 213 casos confirmados da doença. No duelo entre irmãos, Fernando Fischer leva a melhor e garante vitória do Bauru sobre o São José no Novo Basquete Brasil. Mesmo jogando em casa, os joseenses perderam por apenas três pontos de diferença, 81 a 78. O Bande Cidade de hoje termina agora, mas você pode rever nossas reportagens no site da TV Band Vale na internet. e acompanhar também as últimas informações do jornalismo pelo Twitter, pelo canal de voz Ligue Band. Você também pode deixar suas críticas e sugestões. O telefone está aí na sua tela, 9711 1313. Fique agora com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vem aí o Jornal da Band. Uma boa noite, um ótimo domingo para você. Bande Cidade.